E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo e hoje eu vim mostrar pra vocês algumas das minhas coleções. Eu vou dividir por vídeos, por partes, né, fazer uma regravação, né, faz muito tempo que a gente fez a gravação e tinha gente me pedindo, então bora lá, né, bora atender o pedido de vocês. E lembrando, olha só, temos o Instagram, Facebook, YouTube, site de vendas, tudo é o quê? Mãe que eu sei agora, tá bom? Se você quiser entrar em contato com o meu WhatsApp, 19 996378854, fala direto com a Gisele, tá? E só pra vocês, só pra frisar, hein, nosso combinado, vocês vão curtir o vídeo, curtir o vídeo, vocês assistem, se não gostar, tira o curtir. Mas deixa o curtir logo o Diniz, porque o curtir ajuda muito a gente, tá bom? Então, bora lá, a Gisele adora! Vou começar pela minha linha... Eu não lembro se eu falei já... Vamos começar pela minha linha Murano! E dentro das Muranos, a gente tem algumas tiuquinhas, a tiuquinha da tiuquinha da tiuquinha, a menorzinha. A minha nova, a mais nova, a mais nova pituquinha ainda não chegou a minha, que é a Muraninho rosa, nessa litragem, que eu vou pegar a minha, tá? Então, essa daqui, olha só, essa aqui é a papaya, que veio há um tempo. As Muraninho, gente, olha que charme! E elas eu sempre tô usando, colocar os restinhos, sabe, dos alimentos? Tipo, eu fiz um refogadinho, sobrou um tequinho, vem tudo pra cá. Então, tenho ela, tenho essa aqui, que é a vermelhinha, tá? Tenho a amarelinha, lembra na época da Copa? Veio a amarela e a verdinha, quem lembra? Quem lembra, deixa aí no comentário. Então, a Gisele comprou aqui as duas, tanto a verdinha quanto a amarelinha, tá bom? Comprei também algumas unidades, né, da Gisele 500ml. Olha aqui, ó! Vamos passar uma a uma. Não me pergunte o porquê, tô tentando descobrir aqui, você já vai entender. Então, eu tenho aqui uma verdinha, tá? De 500ml. Tenho essa roxinha de 500ml. Olha que fofinha, gente! Linda, né? Tenho também aí, eu acho que foi de algum incentivo, ou eu ganhei com alguma coisa. Não sei o porquê, mas eu tenho três amarela. E eu acho que hoje eu me dei conta disso. Olha só! Tô até pensando aqui, deixar duas separadas pra... Sei lá! Ver o que eu posso fazer. Quem sabe um... Bazar de peças não quer? Tem o pessoal que fala, é bazar de alguma coisa? Quem sabe, né? A gente vai pegando peça daqui, peça de lá, às vezes usa, às vezes não usa, né? Enfim, vamos lá. Aqui a gente tem as minhas de 1.3. Ó, vamos fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Aí volta, volta. Tan, 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 tan. Tô vendo, deixa eu cair. Se cair, essas também são minhas, né? Então, não tem problema. Então, tenho essa aqui, a vermelha, tá? Gente, porque eu gosto da Marsala, das Murano. Olha que linda pra servir na mesa, perfeita, né? Então, eu gosto bastante delas, olha lá, perfeitinha. Tenho também essa aqui, que é amarelo neon, bem discreta, nem é a minha cara, né? Tenho também essa aqui, que é uma amarela, mas discreta. Tenho a azul, olha aqui, azul mais linda, linda, né? E tenho a rosinha, bebê. Olha, eduquinha, gosto bastante dessa rosinha. E ela dá um degradê bem legal com essa daqui, ó. Então, gente, essas são as minhas de 1.3. E aí, o que mais você tem? De 2.5. 2.5, eu tenho 4. Uma tá na geladeira com melão, que é a cor verde. E tenho essas aqui. Começa pela azul, vai pra rosa e rosa. Vamos, tututum. Então, ó, a rosa neon, de 2.5 litros, bem discreta. A rosa bebê, de 2.5 litros, também. A azul, de 2.5 litros, também. E a verde, que tá na geladeira, né? E aí, de 4.3... 4.3? É isso mesmo. 4.3, eu tenho essa laranja neon, bem discreta, né? Olha que linda. Uma graça, né? E aí, gente? Ai, gente, mas peraí. É que assim, né? Elas vão meio que formando uns joguinhos, né? Olha. Tem a rosinha. Tem com a azulzinha. Olha que bonitinha. Né? E aí, eu tenho o joguinho neon. Que veio um dos presentes da anfitriã. Olha que lindo. Pra mim, um dos presentes mais bacanas que vieram. Gente, eu acho que foi um presente que eu não resisti. Acabei pecando todo. Todinho pra mim. Ai, ai. Mas então, essas são as minhas Murano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, gente, deixa seu curtir. Deixa seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Bora aí ajudar o Mãe Caseia agora a crescer. Bora aí chegar nos 15 mil. Não é? Ah, tá delícia, hein? Que sonho. Chegar nos 15, nos 20, nos 30. Ah, lá, lá. Bora que bora. Eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês curtindo, sem vocês se inscrevendo. Nosso canal não é nada, né? É só a Gi falando aqui. Então, eu quero que vocês se entrozem, conversem, brinquem. Mandem os seus comentários. Entrem em contato com a Gi, tá bom? Ó, um beijão. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, galerinha. E tchau, tchau. Então, vamos lá.